Batuque, balanço, wing praia e carnaval Hoje no pé do morro tem ensaio geral Eu quero ver gol, eu quero ver gol Não precisa ser de placa, eu quero ver gol Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã Fica difícil passar sem um banho de mar Tem a distância, a lotação, tumulto e então Tô no favelinha, peguei fora da linha Meia Copacabana é o bonde ideal No ponto final, o rebu é total Pular pela janela pro bonde é normal Suando no asfalto, suando na areia Quando chegar na água, vou me acabar Quando chegar na água, jacaré é o que vai dar Porque eu quero ver gol, eu quero ver gol Não precisa ser de placa, eu quero ver gol Eu quero ver gol, eu quero ver gol Não precisa ser de placa, eu quero ver gol Tem limão, tem mate, melancia fatiada O globo, sal e doce, dragão chinês Tem limão, tem mate, melancia fatiada Ataú, globo, sal e doce, dragão chinês Tô no rango desde as duas e a lombra bateu O jogo é as cinco e eu sou mais o meu Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar Vou torcer, vou chegar no meu time e ganhar Porque eu quero ver gol, eu quero ver gol Não precisa ser de placa, eu quero ver gol Eu quero ver gol, eu quero ver gol Não precisa ser de placa, eu quero ver gol Eu quero ver gol Eu quero ver gol Tem limão, tem mate, melancia fatiada O globo, sal e doce, dragão chinês Tem limão, tem mate, melancia fatiada O globo, sal e doce, dragão chinês Tô no rango desde as duas e a lombra bateu O jogo é as cinco e eu sou mais o meu Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar Vou torcer, vou xingar pro meu time ganhar Eu quero ver gol, eu quero ver gol Não precisa ser de placa, eu quero ver gol Eu quero ver gol Não precisa ser de placa, eu quero ver gol Eu quero ver gol Não precisa ser de placa, eu quero ver gol Eu quero ver gol Eu quero ver gol Não precisa ser de placa, eu quero ver gol Eu quero ver gol O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? Então tô no favelinha, peguei fora da linha Meia Copacabana é o bonde ideal No ponto final o remo é total Pular pela janela pro bonde é normal Suando no asfalto, suando na areia Quando chegar na água vou me acabar Quando chegar na água jacaré é o que vai dar Porque eu quero vergon, eu quero vergon Não precisa ser de placa, eu quero vergon Eu quero vergon, eu quero vergon Não precisa ser de placa, eu quero vergon Tem limão, tem mate, melancia fatiada O globo, sal e doce, dragão chinês Tem limão, tem mate, melancia fatiada O globo, sal e doce, dragão chinês Tô no rango desde as duas e a lombra bateu O jogo é as cinco e eu sou mais o meu Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar Vou torcer, vou chegar no meu time e ganhar Porque eu quero vergon, eu quero vergon Não precisa ser de placa, eu quero vergon Eu quero vergon, eu quero vergon Não precisa ser de placa, eu quero vergon Eu quero vergon Tem limão, tem mate, melancia fatiada O globo, sal e doce, dragão chinês Tem limão, tem mate, melancia fatiada O globo, sal e doce, dragão chinês Tô no rango desde as duas e a lombra bateu O jogo é as cinco e eu sou mais o meu Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar Vou torcer, vou xingar pro meu time ganhar Eu quero vergon, eu quero vergon Não precisa ser de placa, eu quero vergon Eu quero vergon, eu quero vergon Não precisa ser de placa, eu quero vergon Não precisa ser de placa, eu quero vergon Não precisa ser de placa, eu quero vergon